E aí pessoal, estamos aqui na Terra Mágica Floripó, em Canela, Rio Grande do Sul, né? Mas é mentira, na verdade a gente tá aqui em Curitiba mesmo, né? Eu não sei porque tá escrito ali uma cidade, a gente tá na outra, né? Mas é isso aí. Continuando aqui a nossa aventura, ali é os Vinhos Dúriga, que eu acabei de fazer um vídeo ali, né? Lá nos Vinhos Dúriga, vocês podem ver. Aqui, o Carvalho, a ponte ali, a ponte, né? E aqui vamos gravar o Floripó, né? Aqui até o lixo é engraçado, né, fonte? É, o lixo mais engraçado. E tem um parquinho de diversão aqui pras crianças, né? Se aventurarem aqui, né? Tem aqui um dinossauro, ou sei lá o que que é isso. O que é isso aí, Sonic? A gente nem o Sonic sabe. Ovos de páprica artesanais, né? Mais um lixo engraçado. Acho que é um cocumelo, sei lá. E tem ali uns coelhinhos mais parentes da Crane, né? A Crane tem muito parente por essas bandas aí, né? E aí, senhor? Isso é parente da Crane? Oh, interessante, cara. Eu acho que isso aqui deve ser o avô da Crane, que tá de bengala e tudo. O avô da Crane, né? Então até mais aí, avô da Crane. Esse aqui deve ser o priminho da Crane, né? E ali tem uns pinguins ali, vamos... Não sei se a gente pode se aproximar lá. Vamos ver se pode ir lá ver, né? E a iluminação mudou de novo, não tô enxergando nada aqui. Realmente tem uns pinguins ali, em pleno verão, que estão fora de época, né? Mas tá lá, uns pinguins, uns bonecos de neve. Quem disse que não tem boneco de neve no Brasil? Tem sim, ó. O Sonic acabou de descobri-la, né? Mais um parente da Crane, né? E vamos aqui na Bridgestone. Vamos entrar aqui e ver o que tem de interessante aqui. Tem um coelhão. Amigo do Sonic também. E temos a moça. Oi, tudo bem? Eu e o Sonic também vai de inológe aqui. Tem problema? É isso aí. Então vamos aí. Temos aqui uma árvore de Natal. Como é que é? Uma árvore de Páscoa. Uma árvore de Páscoa, né? Uma árvore com enfeites de Páscoa, né? Tem uns coelhos aqui. Ei, coelho, beleza? Tem muitos coelhos aqui. Deve ser a... Aqui deve ser a casa dos coelhos. Tem muito coelhão aqui, né? Tem vários doços aqui. Agora a gente faz a festa, hein? Tem vários doços aqui. Você está vendo exclusivamente pela câmera sônica. Vários doços aqui. Vai, te dá um pouquinho de licença aí. Tem vários doços aqui. Tem um doce de um ursinho. Tem de um coelho. E até um de esqueleto. Deixou aqui o esqueleto. Legal também. Pirulitos. De chocolate. Várias coisas aqui também. Tem barrinhas de chocolate. O que mais tem aqui? Tem... Tem roda de chocolate aqui. Tem um negócio hipnótico aqui. Para hipnotizar vocês que estão assistindo o vídeo. Coma chocolate. Come mais chocolate. Várias rodinhas de chocolate. Mais alguns coelhos aqui. Mais chocolates com frases. Tipo... I love you. Você é demais. Adoro você. Amo você. Parabéns. Feliz aniversário. Super irmãos. Super pai. Várias mensagens aí. Interessantes. Tem um ovo de chocolate enorme. Que ele é maior do que o meu Sonic. Quase maior que o meu próprio Sonic. Esse é um ovão mesmo. É... Tem algumas latinhas aqui. Ovos de chocolate enormes. Amorvinhos. E eu acho que é isso. Tem mais coisa para cá ou não? Vamos ver. Olha, tem sorvete aqui. Tem vários sorvetes aqui. Tem um sorvete que já tem até morango junto. Tem até a fruta lá, ó. Parabéns. É... Cacau. Rapaz, pode ter um sorvete legal. Interessante. E aqui tem mais um negócio de chocolate hipnótico. E é isso aí, né? Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Vou me despedindo aqui da casa dos chocolates. Eu até esqueci de perguntar... Nossa, qual que é o nome da loja aqui mesmo? Floribau. Floribau. Cheio de chocolate e coelho. Onde você vê uma loja cheia de coelho e chocolate? É aqui. Chocolate Floribau de Gramado. De Gramado. Como assim de Gramado? A cidade de Gramado. Ah, a cidade de Gramado. Achei que era... Achei que era pra colocar... Chocolate de Gramado. É. Chocolate de Gramado, hein? No Rio Grande do Sul. Pera aí, Rio Grande do Sul? Mas a gente não tá no Paraná, não? No Paraná. Mas como é que é no Rio Grande do Sul? Bem do Rio Grande do Sul. A nossa parte da África é em Gramado. Ah, entendi. Então tá bom, então. Obrigada. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima.